Bom pessoal, mais um vídeozinho rápido aqui para vocês. Aqui a gente está com a placa gráfica RX 580 de 8 GB GDDR5 PCI Express 3.0 x 16. E a gente está com um excelente preço de R$ 366,41. Essa é uma placa para quem está querendo jogar jogos mais pesados, medianos também. É uma excelente indicação para vocês verem do AliExpress. Lembrando que normalmente a placa de vídeo pode ser taxada. Aqui a gente pode ter uma comparação da RX 580 com a GTX 1650. Vocês vão ver que ela é melhor do que uma 1650, que já é uma excelente placa. Link na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, valeu. Fui.